Senhor Jesus, o Senhor afirmou, eu sou a luz do mundo, então que agora o Senhor ilumine o entendimento, a vida desse telespectador que pensava em tirar a própria vida, que pensava e que pensa erroneamente que não há solução para os seus problemas, que mudaram a volta por cima, porque ele já conhece a verdade, já esteve na Igreja Universal, já foi ajudado, mas pela ingratidão, por uma fraqueza, por uma situação delicada que enfrentou, ele se achou no direito de renegar, de abandonar, de blasfemar, de dar as costas, de ignorar os muitos bens que o Senhor lhe fez e agora está aí caído, prostrado, desanimado, sentindo-se condenado, rejeitado por tudo e por todos, mas não pelo Senhor, não pela Universal, por isso meu Deus eu oro, eu oro por todos e especialmente por aqueles que conhecendo a verdade se corromperam, olharam para trás, se venderam, desertaram, se desesperaram e cometeram erros gravíssimos, negando a própria fé, mas agora o Senhor vai restaurar o ânimo e consequentemente a saúde, o casamento, a família, a vida econômica, pois eu declaro esta água consagrada por ti, em nome do Senhor Jesus, beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Receba o perdão de Deus, receba agora a força para buscá-lo, receba a paz como um sinal de que ele lhe aceita e ainda hoje você terá um encontro pessoal com ele, que também meu Pai, todos que estão incluídos no nosso livro de oração, que estão doentes, viciados, desempregados, que estão separados por causa das brigas na própria casa, na própria família, que todo o mal que está nesta vida, nesta família, sai agora e que entre o bem e você que crê diga, eu creio. Então lute, amigo, lute, lute pela sua salvação, lute pelo seu casamento, lute pela sua vida econômica, lute, porque você tem agora a força de Deus para vencer os obstáculos, as fraquezas, como também o passado triste, o passado errado que você viveu e que lhe acusava. Agora você tem que dar o segundo passo, que é buscá-lo em uma das nossas reuniões. Amém. 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 Amém.